Música Olá, boa noite! Sábado 13 de outubro é hora de conferir o seu programa Acesso. Vamos começar com um destaque à arte. Vai até o dia 18 de outubro a exposição Percursos Contemporâneos no Museu de Arte Contemporâneo de Sorocaba. São mais de 40 obras e elas estão lindas. Confira! Música Madeira, acrílico, metal, vidro. Materiais transformados em obras de arte. A simplicidade de uma gota retratada de maneira sofisticada. Da parede para o piso. As gotas de bronze foram fixadas para dar mais efeito. É demais, né? É muito legal. Museu, arte, sempre vale a pena visitar. As obras retratam o antigo e o novo. 49 trabalhos de 23 artistas plásticos brasileiros estão na primeira grande exposição do Max. E você tem até o dia 18 de outubro para conferir tudo de perto. Venha que vale a pena! Música O lustre de cristal e cabos de aço é uma das maiores peças da Mostra Contemporânea. Cristal na frente de um projetor, com uma figura na lente, se transforma em imagens em movimento. Música A Mostra é uma de muitas que devem ser expostas do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. O prédio que abriga o Max é uma obra à parte. É a primeira vez que eu venho aqui e tive uma agradável surpresa. O Max tornou-se realidade este ano, mas começou a ser projetado em 2003. Surgiu de um grupo de empresários, educadores e artistas da cidade que viam a necessidade de um espaço voltado para as artes visuais em Sorocaba. Um espaço que pudesse atender não só sorocabanos, mas as pessoas da região e até de outros estados, que é o que já acontece hoje, né? O museu recebe visitas de pessoas de toda a região. Gostou do resultado? Ah, muito legal, né? Agora, sempre que tiver mais museu, tá visitando. Música E o Museu de Arte Contemporânea fica na Avenida Afonso Vergueiro, sem número. A exposição pode ser vista de terça a domingo, das 10 horas da manhã, 5 da tarde. A entrada é de graça. Vamos agora às opções. O que fazer no fim de semana? Monte o seu roteiro com acesso. Em Itu, tem exposição Luz e Sombra, até 15 de outubro, no SESI Itu. A entrada é de graça. O SESI fica na rua José Bruni, 201. O horário de visitação é das 8 da manhã, às 5 e meia da tarde. Até 4 de novembro, o São Roque realiza a Expo São Roque, que neste ano o tema é Portugal. O evento é realizado no Recanto da Cascata, Avenida Antônio Maria Piscena, 34. Outra dica do acesso é passar no Shopping Esplanada em Sorocaba e preencher o cupom do concurso cultural Eu Amo a Minha Escola, realizado pela TV Sorocaba SBT. Podem participar crianças de 6 a 10 anos. Outras informações no site tvsorocaba.com.br. Ficar elegante e na moda. A seguir, os homens podem aprender a fazer os nós de gravata mais usados. E ainda vamos falar da combinação de cores. A gente volta em um instante só. Música Música Música